Tem uma coisa que brasileiro tem, não importa o que aconteça. Alegria? Não. Conta. Porque um brasileiro sem dívida é um brasileiro sem história, né, meu amigo? Até o próprio carteiro. Essa profissão só existe porque tem conta pra entregar pra nós. Se não fosse... isso nem tinha mais, cara. Aliás, nem devia chamar carteiro, devia chamar conteiro. De tanta conta que eles entregam. E cartão de crédito. Que é pra fazer mais dívida. Porque o povo também gosta de um cartão de crédito. Ah, vou comprar um negócio. Não tem dinheiro. E o cartão? Como se fosse infinito, meu amigo. Chega a fatura também depois. O limite do cartão do pobre é bem baixinho, cara. O dele é que não é. O homem não tem limite, não. Compre tudo. Pede dinheiro emprestado pra comprar a geladeira. No meio do caminho ele vê uma moto. Dá a entrada na moto. Agora já tá devendo. O homem da geladeira tá devendo o diabo da moto. O celular que ele compra é cinco mil reais. Camarada ganha um salário mínimo. Divide em cinco, seis, sete cartão. E fica aí arrombado depois. Ai, meu Deus do céu. Vocês querem ver uma história parecida com isso? Preste atenção. Olha pra cá. Ai, que palhaçada! Ai, que é um saco isso. Uma falta de respeito com a gente que eu vou dizer, viu? Vizinho, cara de pau. Mudou a senha do Wi-Fi. Agora eu vou ter que ir atrás de outro vizinho pra poder usar meu Instagram. Meu Deus do céu. É, ô meu Deus do céu. Como é que pauta o negócio dele? De novo. Já passou de novo. Esse homem gosta dessa casa. Tem que botar um cachorro aqui pra andar atrás desse cara aqui, cara. Olha o tanto de conta, meu irmão. Tanto de conta, velho. Já tô aqui tendo um cálculo renal de tanto cálculo que eu tô fazendo. Cálculo renal! Ô, velho. Cálculo renal, velho. Que história é essa, negão? Diga aí, velho. Tô calculando aqui como é que eu vou fazer pra vender um rim pra poder pagar isso aqui. Olha aqui, ó. Maria de Souza. Não é nem nosso. As contas chegam. Parece que a gente chama a conta, cara. Pelo amor de Deus. Pior é dever ao cara que relegou a luz, porque agora ele tá ameaçando cortar o gato. Verdade, velho. A gente tamo, igual aquele celular com a bateria viciada. Naquele modo energia e economia. Tá horrível, negão? Mas não vamos ficar pensando nisso, não. Também não vamos ser negativo, né? De negativo abaixa o nome. O bom de estar no fundo do poço é que não dá pra cavar mais. Então, não tem nada que vá atrapalhar mais ainda a nossa vida. Graças a... Ah, Rodan! Ô, meu Deus. Ah, agora, velho. Pode tocar. Tá bebendo, é? É o quê, velho? Me diga uma cor. Tá na Rua da Amargura, é? Eu tô é na Sargento da Rua da Amargura. Ixi! Tô carecendo de uma esposa. Afinal, o indirido sozinho não serve nem pra ser corno. E eu, hein, Broguito? Vai pra lá. Você tá numa carência que se alguém mandar você ir pro inferno, é capaz de você ir só pra abraçar o capeta. É verdade. E abraço e beijo, até. É por isso que tu tá bebendo? O amor é igual a gasolina, Clayson. Por quê? Custa caro, não dura muito e pode ser substituído facilmente pelo álcool. Menino, Clarice, o espectro do Ceará. Tô parado.